Fala galera, meu vídeo aqui de Pé de Goiás, o outro vídeo deu errado Fala galera, meu vídeo aqui de Pé de Goiás Fala galera, meu vídeo aqui de Pé de Goiás Fala galera, meu vídeo aqui de Pé de Goiás Fala galera, meu vídeo aqui de Pé de Goiás